Se um dia eu morasse no Rio de Janeiro, eu não ia ter cama, nem comida, mas eu ia ter um ar-condicionado. Bota o ar-condicionado, bota o ar-condicionado. Caraca, burguês safado. É verdade, o Léo é mó rico, esqueci dos detalhes. Eu não sou rico, velho. Eu vou dar uma sacada. Eu podia não comer, eu podia não ter geladeira, mas eu ia ter um ar-condicionado. O Léo é mó rico, maninha. É tipo, você pode ver, o Léo tem dois... Eu não sou rico. Eu ia viver pra comprar e alimentar o ar-condicionado, porque a luz também... O tamanho do quarto do Léo é o tamanho da nossa casa. Pô, não brinca não, porque a minha casa é pequena mesmo, velho. Tô falando. Minha casa parece uma casa de pombo. Só no quarto do Léo tem três de ar-condicionado, mano. É tipo a casa do João de Barro, tá ligado? Aí você fala, ele também é feita de barro a minha casa. Ainda não, mano. Oxi, ô maninha. Ô maninha, vai ver aqueles vídeos dos indianos lá construindo casa no meio do mato lá. Faz uns bagulho, irmão. É mesmo, porra. Os caras botam wi-fi debaixo da terra, feito de barro pra ótica, tá ligado? É melhor do que aqui, velho. E pega uma sala com os indianos lá, piada. Os caras constroem o... Os caras constroem... Eu tava vendo o último vídeo deles lá, os caras fez uma puta caça mó foda lá. Falei, caralho, mano. Me ensina, porra. Ah, tem Doomfisto. Pô, acho que alguém se matou, hein. Tem Doomfisto ali, ó. Cuidado aí. Me mata pro mil. Ih, viado. Ó, viado, viado. Ó, viado vindo, viado. Nossa, ele se matou. Não, é porque eu salvei ele. Ok, ele se matou assim. Ok, ele se matou assim. Que porra do Morgan aqui atrás? Oh, se curou à toa, filha da puta. Ele foi tomar com a mamadeirinha. Ai, caralho! Ih, Colby. Got it, got it. Tem um ZNA, tá na esquerda. Tira o shield aí, faz favor, senhora. Tira o ar-condicionado. Caralho, nosso ranha é muito drogado. Eu sou fluente em inglês. Eita, porra, eu não vou viajar. Eu sou madama. Vai, cana! Uh! Filha da puta! Uh! Tripuruquiro! Qual que é a nacionalidade do Doomfisto mesmo? Ele é negro. Jamaisca ou não? Ele é negro. Ele é jamaicano? A nacionalidade dele é negro. É África. Porque todo negro é africano. Tô publicou xenofobia. Tem uma bolota agora. No ponto. Ai, minha life. Ai, minha life. Ai, meu Deus. Ai, eu sou merda. Ai, minha life. Ai, caralho. Minha life, filha da puta. Obrigado. Ô, porra, ele não fiz. Ai, vem cá, Léo, com a saúde. Pega o cavalo. Pega o cavalo. Pega o cavalo. Pega o cavalo. Tô quase contra a Blade. Tô quase contra a Blade. Tô quase contra a Blade. Essa porra desse preto. Para de falar assim, caralho. Tá bom, Stissi, cidadão de pele escura. Ai, caralho. Eita, prego. Isso não todo mundo aqui dentro. Nossa, vou fazer a festa. Caralho, ele matou. Matou jogando pra peca de gange, mano. Porra. Gente, tem uma bolota aqui. Faz favor. Save the... Save the maninha. Slipa ele, maninha. Slipa ele, maninha. Eu errei. Eu errei o Slip, mano. Ah, como é que você errou a bolinha, maninha? Ai, Marquinhos, calma. Calma, Marquinhos. Tô chegando, maninha. Matar, xingata! Ah, minha cor é muito vaga. Ai, socorro! Não! Eu demorei. Eu não fui rápido o suficiente. Me faltou o Velocity. Que é o Velocity que eu te falo. Você disse que era rápido como o vento. Eu não consegui. O vento tá parado, maninha. O vento tá parado. Não tá ventando nessa vez. Porra, assim que eu suspeitei. Não tem vento. Porra, velho. Vem cá. Alterado. 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 Eu tava cabeludo, velho. Lúcio polgado, hein, tio? Não, Lúcio é ousado, menino. Menino é um roleplay pura, mesmo. Porra. Acabo de salvar toda a nação brasileira, hein. Boa! É isso aí, Duffy. Porra, suma é vez, Guinda. Obrigado, Lúcio. Eu tô ouvindo o Lúcio. Tô ouvindo o Brasileiro. Tô ouvindo o Brasileiro. Tô ouvindo o som de memes. Caraca, o Lúcio é esperto, gente. Ele me bopou pra bomba. O Lúcio parece que tem mais de dois. Mano, porra, porra, porra aí. Pô, esse errinho é muito... Aleatório. Ah, B. Sei lá, não inventaram o adjetivo pra ele. Faz área outra, filha da punha. Ai, ele vai acertar a ponta, ele acertou. Nossa, ele deu a sala última. Caralho, ele tem... Foda-se, só porque eu dormi ele da sala última. Caralho. Cadê a B? Pô, eu não consigo chamar a B, mano. The Odio is real. Ô, Marqueiros, qual que é a tua, irmão? Mano, nossa, Zara, eu não tô até agora. Alguém dormiu ali. Ela já lutou já. Ela lutou sozinha. Puta que parou, ela não lutou sozinha. Ela lutou, mas ela lutou feia. Ah, meu peru, porra que ela lutou sozinha, Léo? Eu não sei. Ó, o Brasileiro. Tá vendo que cê generaliza, né? Eles falam se o Carioca iria ficar ofendido. É... Cês vão morrer aí, galera. Sorry. Puta que pariu, esse time a Cristo tá com 1 de vida. Meu Deus, Zara. Nossa, tá foda. Ih, o difícil de matar. Pura melhorada. Ah, falou de um peixe. Mano, o time tá foda. Eu não tô conseguindo carregar, não. O Zara e o Ren tá muito pesado, mano. Bora fazer um rejibir os dois ali, tá foda. É batata toda. Caralho, o bagulho tá... O bagulho tá louco, meu irmão. Eu vou pegar minha ma-re-boa-boa-boa-li. Ai, caralho, que desgraça, mano. Beleza. Vai cair em você, cê já tá ligado, né, maninha? Caralho, o dofist vem... O dofist vem fodido atrás da maninha. Vai tomar banho, mano. A gente tem um... Não, cê não fez isso, o Ren. Ele fez isso, maninha. Ele é doente, ele é doente. Ele tem problema. Caralho, essa porra do dofist não morre. Caralho, essa porra do saurista também não morre. É, mano, não adianta. Não, o shield tá me fudendo. Eu tô com o nano, mas... Pensei, tem nano, dá pra salvar, então. Como é? Mas não vai dar tempo, eu acho. Vai. Ai, puta que pariu, moira. Vai, faz uma pra Deus ver, vai. Puxa, maninha. Ele atravessou a pilastra. Nada a ver, maninha. Caralho, mano. Ele tava na tua frente. Tu deu um puta flick. Eu vi ele. Cara, tu deu um puta flick, mano. Eu vi ele, mas o problema não foi esse. Caralho, o bicho carregando o soco na frente dela, ela virou do nada e meteu um slip pro móvel além. Falei, caralho. Boa. Ai, caralho. Mata essa porra, mata essa porra, mata essa porra, mata essa porra. Puta que pariu, moira, curando pra porra. Mas fodei a bolinha. Meu Deus, né? Ai, fodei o do minuto. Ai, realmente não, né? Não, de boa. A Ariza me ferrou ali. Ela me estuga na frente dos cinco. Vai, Zarya. Faz uma pra Deus ver. Vai, minha filha. Meu Deus do céu. Fez que retorno à luta. Vamos, Matilda. Meu senhor amado. Não adianta, velho. Não dá, não. Não vai dar, não. Muito pesado. É pesado pra caralho, hein? Meu Deus do céu. Nossa, o Makri também é misericórdia. Caraca, porra que eu matei pra pego. Eu joguei demais. Look at this. Mas também eu não conseguia nem salvar o Nando Batuu, mano. Tava toda hora o tempo morrendo. Que nem um imbecil. Nossa, é mouse. É mouse. Reporta. É mouse. A tremedinha do mouse. Olha isso. Nossa, eu vou reportar. Reported. Salvei essa aqui também, hein? Gostei, hein? Eu não acredito nisso, mano. Você não believe disso. A gente perdeu com o mouse, hein? Caraca. Perdeu. Eu não acredito nisso.